Por que é importante conhecer a própria história? Ainda que a história do Brasil seja muito manipulada, a grande importância de conhecer a história é por que da manipulação. Saber que nossa independência foi comprada, que desde aquele período começa a dita externa do Brasil. O grupo de Dom Pedro I, a elite que se formou principalmente com a vinda da família real, comprou a independência com o empréstimo contraído da Inglaterra e com isso fez o processo de independência do Brasil, começando a dívida externa desde ali. E o que dizer de Tiradentes, que na época era visto como um monarquista reformista, iluminista, defensor do despotismo esclarecido, e na República ganhou uma notoriedade de herói da República. Porque o passado da gente é em glória. Nossos heróis são tudo, na verdade, falastrões. Por exemplo, Tiradentes foi líder de uma conspiração que nem chegou a acontecer. foi entregue principalmente pelos próprios líderes da conjuração mineira, Inconfidência Mineira. Silvério dos Reis é um dos caras que entregou Tiradentes. É isso, galera. Mesmo que a nossa história seja manipulada, é importante conhecê-la. Porque ao conhecer as manipulações da história, podemos construir uma nova pátria das cinzas, da velha pátria da ordem maldita, nascer uma nova sociedade. E no mais, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha, de joinha e... Falou! Falou!